Olá turma, canal Drone Potiguar na área pessoal, estou com o amigo Geraldo aqui, estamos ainda em Mossoró, como eu prometi para vocês, vamos fazer um voo aqui no Nogueirão, para mostrar a beleza natural aqui, feita pelo homem, né Geraldo? Um dos estádios aqui mais reconhecidos, o principal estádio de Mossoró, e que tem um legado muito interessante nas copas, vamos lá? Vamos passar aqui logo de cara, logo por cima da gente aqui, e vamos fazer esse voo pessoal, vamos conhecer aí de perto o Nogueirão. Que estádio bonito, hein Geraldo? Você está vendo aí na tela do celular, está compartilhando aquela imagem com o Geraldo, e a gente vai voando aqui pessoal. Que bancada. Exatamente, vamos voando aqui em cima. Opa, lambendo. Noto que poderia estar mais bem pintado, hein Geraldo? É, verdade. Tem a placa aqui, ó, que vocês estão vendo aí, ó. Essa placa aí é publicidade, né? Estádio Municipal Potiguar e Santa Cruz, será o próximo jogo, hein? É, bem provável, hein? Esse é um estádio pessoal, que foi fundado em 1967, e está sob o comando aí da Prefeitura aqui de Mossoró. A gente vai dar um voo geral nele aqui hoje, a gente conheceu o Nogueirão. E aí Geraldo, está gostando aí de ver as imagens aí no celular aí? Muito bom. É muito legal você poder compartilhar, né? Você está em real time, né? Essa visão. É uma realidade bem diferenciada. Opa, passou lambendo. É, estamos aqui no domínio. Estamos vendo de perto aqui o Nogueirão. Estádio bonito, hein pessoal? Muito bonito, hein? É mais bonito dentro do que fora. É, ó, tem aqui umas arquibancadas, ó. É, muito boas. São novas, hein? São novas, né? São novas aqui. São revitalizadas aqui. Exato, bacana, viu? Aí as cabines, né? De rádio, em cima. De rádio, a gente vai ver já já. Deixa eu dar uma volta geral aqui pelo estádio. Isso aí. Para a gente poder ver aqui todos os detalhes aqui do Nogueirão. Mas é isso aí, pessoal. Estádio muito grande, tá? Relativamente antigo, mas que se mantém ainda a sua forma, tá? Aqui teve vários jogos decisivos nas copas que teve aqui, estaduais. Exato, eu vi que o recorde de público aqui foi em 1985 no jogo Flamengo e Barahunas, que deu aqui mais de 18 mil pessoas. E a capacidade do estádio, é? É, a capacidade parece que reduziram, Geraldo, ao longo do tempo. Acho que por critérios de segurança, o pessoal reduziu, sabe? Pelo que eu tenho, assim, olhado vários outros estádios, o que dá para ver é que esse estádio aqui, ele teria a capacidade aí em torno de 10 a 12 mil pessoas, sabe? É, né? Porque eu tenho visto vários outros estádios e nenhum estádio tem, assim, aqui bancada de um lado e do outro, nas extremidades, a não ser lá o estádio do ABC. O ABC também, né? É, o ABC também tem. Então a gente está dando uma volta aqui, pessoal, para vocês conhecerem o Nogueirão hoje. Espero que vocês estejam gostando dessas imagens. E que a gente vai trazendo aqui de Mossoró, no extremo-oeste do estado aqui, aqui da parte superior, né? Vamos dizer assim. Mas, mato ali, coisa e tal, mato ali embaixo. Eu acho que está faltando um trato aqui, pessoal. É, é, é. Sinceramente, o Nogueirão merecia estar um pouco melhor, sabe? O estádio era para estar muito bem pintadinho, né? Coisa e tal. Acho que a prefeitura aqui está esquecendo um pouco do estádio, pode não dizer? Pois é, olha só. Bastante. Olha a quantidade de mato que tem aqui embaixo, pessoal. Nossa, muito mato. É, é triste, mas... Lamentável isso aí. Pelo menos o campo de futebol aqui está... É. A mim parece que está com a grama alta, né? A grama aqui acho que está ok, viu, Geraldo? Está ok. Aqui está. É. Aqui com a frente. A grama aqui está... Está cortada, né? Olha aí, pessoal. Estamos fazendo esse voo bem baixinho aqui dentro, para vocês verem. Rosteirinho, hein? É, bem baixinho aqui, ó. Não sei se você estiver aí no drone, conhecendo aqui o campo do Nogueirão, né? É. Pessoal, vocês tomam cuidado aí. Levanta os pés na hora que a gente estiver muito baixo assim, porque é um perigo, né? É isso aí. Vamos fazendo esse voo, o campo está ok, viu, Geraldo? Eu acho que, né? O campo, claro, se estivesse melhor, né? Seria melhor. Mas está muito bom assim no campo geral. É. Está dando para atender... As necessidades. É, o campeonato do Potiguar bem aí, né? É. Também para você avaliar, Geraldo, o sol aqui é muito quente. É. Para manter essa grama ali. Você teria que estar jogando água todos os dias aqui para poder estar bem verdinho mesmo, né? É. Normal que esteja um pouquinho queimado. É verdade. Tem aqui a bancada, a bancada não, onde fica aqui o time reserva, ó. E aí o técnico, coisa e tal. De um lado e do outro. É. E a gente vai tentando mostrar isso para vocês hoje aqui também, ó. O outro lado aí, né? Onde fica aqui o pessoal sentado, né? Os dois... Os dois são técnicos. Os dois são técnicos, os tipos diferentes, o que tem aqui, ó. Para vocês conhecerem aqui, ó. É. E vamos dando uma olhada, Geraldo. Vamos dar uma chegadinha ali. Vamos aí nas cabines. Vamos lá nas cabines. Na cabine para vocês conhecerem. Aí embaixo aí. A cabine. As cabines de transmissão, né? Onde fica nas rádios. As rádios, televisão. Onde aqui o pessoal sobe, né? Coisa e tal. É. Aí é adicina para os vestiários aí embaixo. E aqui é onde ficam as rádios aí, ó. Repara aí para ver o nome. Opa, tá legal aí, hein? Olha. Tá. Assim, com vidro, né? Achei uma coisa... É, com vidro. Achei uma coisa bacana aí, Geraldo. Tem um imobiliário lá dentro, né? Ali uma... De uma TV conhecida aqui do estado. É. Aí, pessoal. Uma FM, né? Uma FM também. O interessante, Geraldo, é ver que... Que cada emissora dessa de rádio ou TV, eles já têm aqui o seu lugar próprio, né? Eles sempre ficam no mesmo local, né? É, diferente de alguns estados que eles fazem uma pergunta, né? É, só tem uma aqui que tá quebrada aqui, a... A Perciana. A Perciana tá quebrada, não sei o porquê. Devem... Provavelmente vão ajeitar isso aí, né? Sim. Mas é isso aí, pessoal. Você conheceu o Nogueirão hoje. É proibido ficar em pé aqui durante a partida, né? Ninguém quer ter ninguém na frente atrapalhando, né, Geraldo? É. Pensa numa coisa chata. Isso também em shows, né? É. Você tá assistindo um show, aí você quer ver lá, aí o cara tá em pé lá, vibrando. Pô. É realmente... Individualismo grande. Realmente chato. Tô passando aqui em cima da trave aqui, ó. Acionando o nosso RTH, tem um pássaro ali embaixo. É. Vamos tentar fazer umas imagens aqui do alto. Pra vocês verem o Nogueirão aqui mais de cima. Pra vocês verem como é... Um estado diferente, viu, Geraldo? Desde que eu tava lá em Natal, olhando as imagens dele. Por ter essa aqui bancada 360 graus, né? E por ele todo. Achei ele bem... Bem diferente, viu? É verdade. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, desse seu like, desse seu comentário. Foi um vídeo um pouco mais rápido, porque a bateria já tava um pouco descarregada. Mas eu tentei mostrar pra vocês aqui hoje o Nogueirão aqui no nosso canal. O Nogueirão, Bruno Cotiguari, você vai também, provavelmente, ver a Roda-Rodas também. Roda-Rodas. Tchau, tchau. Fica na paz, pessoal. Fica na paz, até lá. Tchau, tchau. Tchau, 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 pessoal. Tchau, tchau.